...da sua vida, vamos brincar de cuidar cada um da sua vida? Oi amiga, tudo bem? Você está sabendo que às vezes tem uma inimiga solta? Quem que é dessa vez? A vagabunda da trança loira. Nossa! E onde ela anda por esse momento? Ela anda por ali, vamos mofar! Nossa! Vamos mofar! Vai o paquete, vai! Wende, ropa! Ai que louco! Que que você quer sua vagabunda? Essa vagabunda, cala! Eu tenho medo das suas tranças, eu vou agapar a nossa poder! Não, não cabe a pena! Tá! Não quis papai! Bunga, agapou o seu poder! Vixe! Pode bater! Eu me amei sim! Eu me amei sim, eu me amei sim! Eu me amei sim! Wander, você é o mais forte! Libere o seu dragão! Vai, Kate! Eu não to vejo nada! Wander, roda! Eu pensei a paciente, eu não quero saber assim gente, eu vou matar ela agora! Wazer, você está apoiando! Olha o fio do computador quebrou, olha quebrou! Você está cega! Não fui eu! Você está cega! Pelos seus cabelos malignos! Rebeita ela Wazer, Florena! Desgraçada! Kete, como que faz para não sair desse negócio? Eu tomei o seu trono! Ah, então é agora que eu vou deixar você na pia, ó! Lá você fez comigo! Vem para cá brigar aqui, vai derrubar tudo! A minha cozinha cai! Eu não quero mais brigar com ela! Kete, como que faz aqui? Eu posso bater nela que ela não está vendo nada, igual ela fez comigo essa desgraçada! Ela ia te jogar para fora da porta que você ia cair e não ia nem ver! Termina de lutar, você correu! Agora vai você, você! O fim da batalha foi esse! A Ranger Rosa perdeu! Correu! Este capítulo! Ela correu! Envergonhando todos os Power Rangers! E a cabeleira foi a vencedora dessa batalha! Porque a para o Ranger Rosa... Ela roubou! Corre! Eu sei! Agora vou ser! Agora vou ser! Para onde? Não, vai com o John agora! Eu estou gastado! Amiga, faça a vingança Ranger! Round 2! Poderido! Começando! Isso é o pulo certeiro! Dá uma cabeçada nela, amiga! Vai, amiga! Bate nela! Só coloca no... Coloca no Twitter, amiga! Não, eu não quero brincar com você não, John! Vai! Isso não vale! Pega! Ai.. Ai! Pega! 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 Não, John! Finaliza, amiga! A minha vingança é a senhora! É assim! Amo! Desculpa, 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 ela perdeu, ganhou, e mais de uma vez o Rangers consegue vencer essa batalha, é a local, Ranger! Ranger!